Um sábado especial para comemorar a arte e a integração social. Em celebração ao Agosto Laranja, Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele, mais conhecida pela abreviação AAPPM, estava integrada a programação gratuita do evento Movimenta Arte e Cultura na Rua, que incluiu atrações para toda a família no bairro Itaupava Norte. É muito difícil você ocupar espaços públicos que geralmente não são ocupados, tanto pela dificuldade na infraestrutura, quanto na dificuldade das pessoas acessarem, que elas não têm o hábito, então a gente assumiu esse desafio e a gente foi integrando junto a esses empreendedores e toda a programação cultural alguns serviços gratuitos que fazem também com que a comunidade possa vir aqui e aproveitar mais o evento. O vereador professor Gilson de Souza é autor da lei que dá cor ao mês, Agosto Laranja, que tem como objetivo promover a conscientização a Mielo Meningocele. O parlamentar reforçou a importância da integração como forma de ajudar ao próximo. Eu tenho um carinho muito grande pela associação, eu sou um dos padrinhos, eu conheço a instituição desde a fundação, nós criamos o Agosto Laranja, então esse trabalho maravilhoso que está aqui, e trazer isso para uma praça, trazer isso para a sociedade mostrar o trabalho, não só da instituição, mas aqui você pode ver como tem várias pessoas aqui interagindo, trabalhando, várias organizações juntas, isso é uma forma de cooperativar, de fazer uma cooperativa, de juntar, unir forças, para realmente mostrar coisas boas que nós temos aqui na nossa cidade. E aqui tem várias coisas boas, cada um ajudando com o que pode. Realmente todos ajudaram a formar um evento de informação e integração. Empreendedores mostravam seus produtos. O brechó da casa PPM estava recebendo muitas visitas. E se desse aquela fome, também tinha lanche por ali. Se você está pensando em as calorias, não precisava se preocupar, pois no local também tinha aulas de Zumba para praticar exercícios. E tem mais, se de repente você encontrasse com a Mulher Maravilha, Mulher Batman, Supergirl ou Flash, não precisava se preocupar. O local foi ponte de encontro dos super-heróis. Esses vestidos de laranja, então, são guerreiros 365 dias no ano. E teve até guerreiro dando um tapa no visual. Guilherme resolveu ficar mais bonito e aproveitou a ação para cortar o cabelo. Está gostando do corte de cabelo? Estou gostando. Você convida as pessoas para vir aí nessa ação também, conhecer também a PPM? Sim. Porque eu acho o povo aqui muito legal. Para as pessoas que não conhecem ainda, qual que é o convite que você faria? Venho para cá, pessoal, porque é muito bom aqui. Venho conhecer principalmente a casa aqui. Depois desse convite, quem resiste? Guilherme tem 15 anos e há 5 frequenta a associação. A mãe Adriana destacou que a PPM tem ajudado muito no desenvolvimento do filho. A PPM faz um serviço social com a gente. Faz um serviço solidário que ajuda a gente com fisioterapia, assistência social. E a gente, como voluntariados e mães, nas reuniões, a gente conversa muito. Uma passa o exemplo para a outra, uma ajuda a outra e a experiência de uma vai ajudando a outra. E aí, aqui nessa sede a gente está há 5 anos, mas a PPM já vem há 13 anos nessa luta. E a gente está ali firme e forte. O trabalho da Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele é uma grande integração social. E neste mês, as ações se destacam ainda mais. É um mês alusivo a essa patologia, é um meio de fazer uma chamada para a comunidade, para falar da importância, das consequências da Mielo Meningocele e a prevenção. Então é muito importante essa parceria com o Movimento Arte na Rua e com a entidade participando também deste evento. O evento se estendeu durante todo o dia, oferecendo serviços de lazer, saúde e sustentabilidade à população que passava pelo local. O prefeito Mário Hildebrandt, que também visitou o local, destacou que a ação é importante para o desenvolvimento da cidade como um todo. A PPM já faz um grande trabalho e a oportunidade de interagir, esse trabalho e essas ações de rua, o comércio de rua, o artesanato, os produtos com essa ação, reforça a atividade social, mas sobretudo também oferece a oportunidade das pessoas saírem à rua, os moradores da vizinhança poder ver, ter a oportunidade de adquirir algum produto e contribuir com algum microempreendedor, de gerar emprego, de gerar renda e ao mesmo tempo integração social com as apresentações que a prefeitura e outras entidades fazem também no espaço da praça.